Estamos de volta, galera! Vamos pro palco também! Na sombra do Cátio Pereiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é vivo de Marambalha Na roda de Caricó Na sombra do Cátio Pereiro, lá no fundo do quintal A moça que roda a saia é vivo de Marambalha Já conhecia a praça antes, quando ela não estava reformada? Já! E o que mudou? Mudou várias coisas Diga alguma coisa pra gente aí A estátua mudou, ficou mais bonita, eles pintaram de novo Ficou bem legal Deu uma cor mais alegre pra praça Tava muito morta Bom, é que a mesma coisa que ela falou, né? Tá melhor agora Vinha pra namorar ou só pra conhecer a praça? Não, a gente não veio pra namorar A gente veio pra conhecer a praça E também ajudar no trabalho escolar Você acha que nós vamos conseguir manter essa praça Sem ambulantes, cuidando dela, não jogando lixo no chão É possível que a gente consiga realizar este sonho? Não, não Com a população que nós temos, sem uma conscientização das pessoas Nós com certeza não conseguiremos Que triste, né? Infelizmente Mas gostou de toda a obra? Sim, principalmente da parte de terem cercado a igreja, né? Isso aí eu achei muito legal Seu nome? Natália Obrigado, Natália E a gente continua por aqui Amazon Saat, a cara e a voz da Amazônia Ei, Souza do Grande Vitória Um alô aqui pra galera Na praça aqui, 15 de novembro São aproximadamente 16 horas e 50 minutos Poxa, eu tô feliz, né? Até que fim abriu a nossa praça Nosso ponto de história na nossa cidade, né? É uma alegria, né? É um presente que a nossa cidade tá ganhando, né? Perto do Natal, né? Poxa, tá de parabéns o prefeito aí, entendeu? E eu espero que essa praça venha pra mostrar pra nossos filhos, nossos netos Que a gente tenha orgulho de ser amazonense Valeu Valeu, Souza E a gente continua por aqui Vamos saber o que que tá rolando na inauguração Vamos lá, tchau, tchau, tchau Tu faz carinho, me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Se me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Foi que é isso Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil Dividir você de mim E quando faz carinho Me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar E nada melhor do que te encontrar por aqui Porque este local também é tão histórico Quanto você que é Um Amazônida perfeito Forte da Barra Praça 15 de Novembro Tudo começou aqui Exatamente Inclusive a minha infância Tirando fotografia aqui Pra levar de recordação Lá pro meu interior Manaus agora começa Se revelar de uma forma mais interessante Pra se acreditar Pra olhar no espelho Hoje eu tenho certeza Que Manaus se orgulha Ao se olhar no espelho Com esse belo gesto da prefeitura Trazendo pra comunidade Esse espaço que é bem nosso Presidente, um prazer revê-lo De saber que a gente marca presença Num local que faz parte Um pouco da minha história E muito mais da sua história Que essa praça 15 de Novembro Valeu? É verdade E é bom que eu só te encontre Em locais de festa Isso é muito legal Você diz tudo Isso aqui é a memória de Manaus Que está sendo resgatada Por um ato do prefeito Arthur Virgílio Neto Eu, na minha infância Brinquei muito aqui Nessa praça da Matriz Havia um zoológico E não deixava de apreciar Esse relógio Então a restauração Da história de Manaus É algo que deve marcar Profundamente o povo Manaura Obrigado pela entrevista E eu vou encerrar Com o meu jeitinho lá Amazon Sátia, cara E a voz da Amazônia Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Ei, ei, ei Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Olha a mãozinha, olha a mãozinha Beleza Aí, Nazê Beleza Já passei na sua vida De minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Ei, ei, ei Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair Parabéns por tudo, né? Este coração do senhor agora pertence a Manaus Ou Amazonas e ao Brasil É verdade, pertence a Manaus A gente sempre é de algum lugar Eu sou de Manaus Quando parlamentar Eu tive um certo destaque no país Mas eu nunca esqueci as minhas origens Eu sempre entendi Que toda força que eu pudesse ter Fora daqui Dependeria da força que eu tivesse aqui Foi assim que eu norteei Meus 20 anos de parlamento Entre deputado federal e senador E os voos que eu pretendo dar Fora da nossa terra São todos eles pensando na Amazônia Pensando no Nordeste Pensando no Centro-Oeste Pensando nas regiões menos favorecidas do Brasil Parabéns prefeito por tudo E a galera tá vibrando com o que o senhor fez Obrigado por tudo Obrigado, obrigado eu Tô muito feliz, muito emocionado Valeu Quando eu fico sem ter meu coração Ai, 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 ai Bate sem meu coração Vejo a noite sem perder E essa vontade de ver Não passa Lembro o teu corpo De um dia um homem O ar e um sorriso E um sorriso Foi tão bonito Mas só fui com saudade Vem, que eu te quero, teu amor Não me abandone por, tá bom, viver Venha acender essa paixão, liberta meu coração, desse castigo, eu não fiz em você. A integração entre as famílias e a promoção para o espaço público, os direitos presentados, as famílias, lágrimas, nosso objetivo. E aí, rapaziada, muito obrigado pelo carinho de vocês. Foi fantástica a nossa participação e de todos vocês nesta tarde, 15 de novembro, aqui na Praça da Matriz. E reinaugurada a praça, com muito amor e com muito carinho. Vamos curtir mais um pouquinho. Segura a onda aí! E aí, rapaziada, muito obrigado pelo carinho de vocês. E aí, rapaziada, muito bom. Todos os anos, milhares de homens são vencidos pelo câncer. Famílias, sonhos, projetos e vidas inteiras são deixadas para trás. Novembro Azul é tempo de conscientização sobre o câncer de próstata. É tempo de refletir e saber que saúde não se deixa para depois. Procure uma unidade de saúde e faça seus exames regularmente. Quando você se cuida, a vida continua. Prefeitura de Manaus. PSA Piscinas. Sua piscina em boas mãos. Cantina do Papai. Onde todo mundo vai.